Estamos indo para a boa viagem Estamos indo para a boa viagem Estamos na Avenida Carlos de Lima Calvoquete, em Olinda, Pernambuco, Brasil É do lado da Avenida, né? Sim A Avenida A Avenida Carlos de Lima Calvoquete, em Olinda, Pernambuco, Brasil A Avenida Carlos de Lima Calvoquete, em Olinda, Pernambuco, Brasil A Avenida Carlos de Lima Calvoquete, em Olinda, Pernambuco, Brasil A Avenida Carlos de Lima Calvoquete, em Olinda, Pernambuco, Brasil A Avenida Carlos de Lima Calvoquete, em Olinda, Pernambuco, Brasil Estava desligado os dados móveis Estava desligado os dados móveis Estava desligado Estava desligado Não, isso aí não é Deixei de casa Agora só serve aquele cabo que é dele Prefeito O Novaque Seja presoa Siga preso Tchau Eita facilitada Reso Número Corante Tainho Venha Portanto Tainho Yeah Muito Fat Angular Mara cura? Este é o avô de um cura É... Espeta É o avô de casa Eita não é o desafio Estamos subindo para o centro histórico de Olinda Sítio Histórico de Olinda Música Alto está certo? Estapioca, Estiolinga 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 Estapioca, Estiolinga